A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é possível Não é possível no que eu tô vendo Eu devo estar vendo outro filme Olha essa gente toda aí Olha pra mim já deu Já deu Você sabe o que é isso aí? Eu vou te dizer o que é isso aí Isso é uma permissividade Vote nessa permissividade Vote FCB Agência do Ano no Caboré A CIDADE NO BRASIL